Olá, aqui é o Victor Paland e nesse vídeo a gente vai analisar os tipos de Whey Protein que a Evolution Nutrition está vendendo, tá? Como o vetabal nutricional, questão de custo-benefício, enfim, um bate-papo bem franco, bem aberto e bem sincero sobre essa marca. Bora lá? Estamos aqui no site, vamos começar então com Whey Protein concentrado e isolado sem aroma, então é a versão natural, né? É bem legal, tem gente que gosta porque quando você mistura com fruta, mistura com nescau, você coloca o sabor que você quer no Whey, então você pode ficar variando muito mais do que comprar um sabor pronto, tá? Mas vamos ver questão de informação nutricional, que é o que realmente importa. Porção diária de 30 gramas, tá? Então é importante a gente sempre olhar a porção que a gente está vendo. Carboideato, menos de 1 grama, bom, muito legal. Proteínas, 26 gramas, uau, show de bola. Uma boa gramagem. E 1 grama de gordura, ou seja, a tabela nutricional desse Whey Protein é impecável. É realmente um Whey Protein que entrega o que a gente espera de um Whey, tá? Vamos ver aqui, preço R$119,90. Se a gente fosse olhar de uma maneira comparando aos outros, o preço parece bom, parece barato, né? Tirando da Growth, que é muito mais barato que os outros, o restante ficaria no padrão. Só que, olha o que é importante a gente não esquecer. Quanto vem? Vem 600 gramas nesse pote. Ou seja, vem 1 terço a menos do que a maioria dos outros potes que vem 900 gramas. Então, se a gente for analisar friamente, tá caro, né? O preço, porque aí você vai colocar mais 30% no preço, você vai ter mais R$40, vai para R$160. Caro assim, entre aspas, porque fica o mesmo preço da Ducks. E se a gente for analisar tabela por tabela, esse aqui tem uma tabela melhor que o da Ducks. Só que o da Ducks tem um sabor que as pessoas acham melhor do que o melhor do mercado. Então, é questão de analisar se vale a pena para você ou não. Mas, pensando em custo-benefício puramente, não é dos melhores, tá? Você consegue um de R$119 da Integral Médica, um de R$120, R$130 da Max Titanium de qualidade. Você consegue o da Growth de qualidade também, bem mais barato, pela metade do preço. Então, analisando assim, custo-benefício não é dos melhores. Mas a tabela é incrível. A tabela é muito boa mesmo, tá? Aqui a gente tem outros sabores, mas é tudo a mesma coisa, né? Tudo o Apple tem concentrado e isolado. Vamos analisar então, deixa eu ver aqui, uma outra opção, né? Aqui tem esse Iso Hard Bolic. Eles estão sem estoque, mas vamos analisar a tabela, né? Vamos ver aqui a quantidade por dose. Dois dosadores, não fala 60 gramas, tá? 60 gramas, então, a gente tem aqui zero de gordura, show de bola. Zero de carboidrato, show de bola. E 54 gramas de proteína, ou seja, 27 gramas pra cada 30 gramas. Ou seja, 90% de grau de pureza. Animal, ótima proteína isolada. Uma das melhores que a gente analisou até agora aqui no canal, tá? Então, se eu realmente tivesse que tomar algum whey protein isolado, eu não sei quanto tá custando, né? Mas eu pensaria nessa marca, porque a qualidade é bem boa. Só que, como eu sempre falo, o whey protein isolado só compensa pra quem tem intolerância ou alergia à lactose. Ele não tem nenhuma vantagem, nenhum benefício a mais, nenhum motivo a mais pra você tomar o whey protein isolado do que o whey protein concentrado. Vitor, mas o isolado tem uma tabela melhor. Realmente tem, isso é indiscutível. Só que a diferença de preço é muito grande. Então, não compensa quando você pensa em custo-benefício. Vale muito mais a pena você ter um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho menos de proteína no concentrado do que você pagar, às vezes, R$90,00 a mais, R$60,00 a mais pra você ter uma diferença que é insignificante quando a gente olha o todo da dieta, tá bom? Então, o whey protein isolado, hidrolisado, não compensa pra quem não tem algum tipo de problema com lactose. Aqui eles têm também vegan protein. Então, a proteína vegana deles é R$149,00, 600 gramas. Então, assim, o preço tá beleza, tá dentro das proteínas veganas, assim. Isso aqui não importa muito, né? Porque você olha aqui, ah, o tempo que leva pro corpo digerir. Isso é indiferente. Tanto faz, porque é importante a gente ter proteína no corpo. O tempo que vai levar não faz diferença na questão de hiperteofia ou perda de peso, tá bom? 30 gramas é a porção diária, 3 gramas de carbo, 24 gramas de proteína, 2 de gordura. Entre as proteínas veganas que a gente viu até agora, essa é a que tem a melhor tabela, tá? Bem legal, eu nem conhecia essa marca, pra ser sincero, mas eu tô me surpreendendo com a questão da tabela nutricional deles. Continuando aqui, então. Ah, olhei aqui o preço. Olha, 2 quilos. Não, não pode ser, não. Deve estar errado. 2 quilos, R$149,00. Acho que não é esse preço, não. Eu tô dizendo aqui da proteína isolada, né? Porque se for isso, realmente tá muito barato. Bom, eu acho que não é. Acho que porque se a gente for analisar, todos que estão sem estoque, estão com um preço de R$149,00. Beleza? Bom, continuando aqui, a hidrolisada. Olha só, 1 quilo de hidrolisada, R$249,00. Ele tem vários sabores e tal. Vamos analisar aqui o sem sabor, o padrão, o natural. A tabela é a seguinte, uma porção de 62 gramas, né? Ou 2 dosadores, vem 1 grama de carboideato. Beleza, aceitável. 57 gramas de proteína. Ou seja, realmente muito bom. Muito bom mesmo. E 0 gramas de gordura. Então, é um whey hidrolisado, realmente hidrolisado, que tem uma tabela bem bacana, que tem uma tabela real. O que a gente espera de um whey protein hidrolisado mesmo. O preço, claro, é o preço de um whey protein hidrolisado. Nem dá para a gente falar em custo-benefício, porque é sempre bem mais caro que o concentrado e que o isolado. Mas a qualidade é bem boa. Se eu tivesse que escolher um hidrolisado, eu escolheria o deles. Aqui a gente já viu, né? São os mesmos, só que em tamanho maior. E é isso. Então, eles têm bastante opção de sabor. Eles não têm aquela versão 3W, né? Porque, na verdade, todos os deles já são blend, né? Tirando o hidrolisado, os outros são blend. Não, acho que até o hidrolisado é blend também. Tem o isolado, que é esse ISO Hard Bolic aqui, que é uma tabela muito boa. Mas, assim, é uma marca com uma tabela nutricional bem legal. O preço, ele é, assim... Olha isso aqui, R$139,900 gramas. Beleza, é um preço que é mais barato do que a Ducks, mas ainda é mais caro do que os concorrentes. Então, o custo-benefício não é dos melhores, mas também é uma tabela nutricional que a gente pode ter confiança, que realmente a gente está tomando o Weibo, tá bom? Então, vale a pena, mas só se você tiver um dinheiro sobrando e você quiser arriscar os sabores, conhecer a marca, não ficar só nas mesmas de sempre. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço, se inscreva no canal e olhe as outras análises que a gente tem aqui na playlist, que eles vão te ajudar a cada vez mais entender o mundo do Whey Protein, saber escolher as melhores marcas, saber entender a questão de custo-benefício, para não cair mais no papo de marketing e você realmente conseguir analisar a qualidade de um Whey Protein por si só. É isso, te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.